A partir de agora, vocês quatro estão na roça surpresa. Essa é a roça que vai definir o trio de finalistas, meus amores. Participe da enquete do canal TV Jornalismo da Barra Comunidade. A Fazenda 14, quem você quer que fique no reality, 14ª Roça Especial, Os Roceiros, Bárbara Borges, Bia Miranda, Irã Malfitano, Pelémio Flows, participe! Legenda Adriana Zanotto